Música A cidade de Rolim de Moura foi contemplada com a 14ª loja do grupo Irmãos Gonçalves no estado de Rondônia. E na noite em que antecedeu a inauguração da loja, um coquetel de apresentação do espaço foi realizado no local. Amigos, familiares e representantes do município foram convidados a participar e puderam prestigiar o evento, dando boas-vindas à loja, que é considerada a maior na região da Zona da Mata. Música 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 Trazer a loja para a cidade não era o desejo somente dos moradores, mas também do fundador da empresa, o senhor João Gonçalves. Foi um sonho, sempre a gente tem que sonhar para poder ir em Batalhá para conseguir os objetivos, né? Então faz tempo que eu sempre planejava de fazer uma loja aqui em Rolim de Moura. Fiquei feliz com isso aí, tive uma recepção muito boa, o povo acolheu muito bem o nosso empreendimento aqui, né? Então está sendo uma expectativa muito boa e isso aí deixa a gente mais sempre feliz, mais orgulhoso daquilo que a gente está fazendo. Música A estrutura construída na cidade é comparada com a loja de Porto Velho, com capacidade para atender a demanda regional. É uma obra de mais de 17 mil metros quadrados, nós quando vinhamos aqui para Rolim de Moura o pessoal estava ansioso pela empresa Irmãos Gonçalves. E aí foi um sonho realizado também por nossa parte, a parte do senhor João Gonçalves. O sonho dele era ter o supermercado aqui em Rolim de Moura e agora graças a Deus conseguimos concretizar esse sonho. Além da mega estrutura, o giro na economia, o fluxo no município e a geração de novos empregos foi o que mais chamou a atenção das autoridades. Quero nessa oportunidade de parabenizar o senhor João, em nome do senhor João, toda a família Gonçalves, por acreditar em Rolim de Moura. Nós sentimos muito honrado com esse empreendimento em Rolim de Moura. E o que Rolim ganha? Eu entendo que geração de emprego, geração de renda que vai movimentar, porque os municípios circunvizinhos vão vir, vão comprar, fomentar. Também os outros comércios de Rolim de Moura, entendo que ganharão também com esse empreendimento. E também nós, quando vem uma empresa desse porte, dessa envergadura, anima outros empreendedores de outras atividades a acreditar em Rolim de Moura. Então isso é muito importante e a geração de emprego que nós estávamos aqui, dependendo dessa empresa, de outras empresas que acreditam em Rolim de Moura. E aí 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 E aí